O que é o senhor? E esse o meu compromisso, com isso tudo, com os senhores, com essa usina que nós entregamos hoje aqui para a população do Estórico e para a população dos nossos municípios, dentro de 90 dias não terá mais buracos na cidade de Estórico, nem no bar, nem no lugar de ir.